A data também foi oportunidade para quem trabalha na porta dos cemitérios com o comércio de flores e outros produtos no Vale do Aço. Assim como em outras cidades da região leste, para muitos ambulantes, deu para tirar um dinheiro extra. Balança! Comerciantes em Patinga aproveitaram o dia de finados para fazer uma renda extra no fim de semana. É o caso da Sandra, que sempre nesta época do ano consegue tirar uma graninha a mais com a venda de flores. Já tem 22 anos que eu monto barraca aqui todo ano. Eu tenho a floricultura, aí todo ano no finados a gente vem aqui para homenagear os entes queridos. É uma época boa para a floricultura e para quem é autônomo também, tem uma renda extra. Essa outra comerciante também lucrou com a venda de flores no dia de finados. Movimenta bastante o comércio nessa época, o pessoal vai visitar seus entes queridos e a gente acaba que auxilia aqui com muito carinho para que eles façam essa visita da maior forma possível. E os preparativos começam há cerca de uma semana para atender a grande demanda de pessoas que procuram homenagear os entes queridos. Mais de uma semana, já começa a fazer os arranjos, as encomendas, aí a gente prepara tudo com muita antecedência e mesmo assim, como vocês estão vendo, vai preparando aqui, vai saindo e é a correria o dia todo. O movimento foi intenso durante todo o dia aqui no cemitério Parque Senhora da Paz, no bairro Veneza 2, em Patinga. Visitantes também estiveram nos outros três cemitérios do município, nos bairros Barra Alegre, Bom Jardim e Paneminha. O dia de finados em Patinga foi marcado pela saudade e também pelas homenagens aos amigos e familiares que já morreram. Nós somos católicos, é uma cultura nossa de rezar pelos mortos no dia 2 de novembro. A saudade que a gente tem, né, e aquela homenagem que a gente nunca esquece, que é uma coisa que morreu assim, para a terra, mas para o coração, nunca morre, né.